Faz tempo que eu não faço denúncia, me enviaram essa denúncia, então lá vai. Mais uma palhaçada aí, tupiniquim, agora do vestibular da Unesp. Vejam só o que a gente encontra quando abre o gabarito do vestibular feito no último dia de 18 de novembro de 2012. Aqui se percebe claramente um padrão em cada bloco de cinco questões. E, B, A, D, C. Depois você pega aqui, E, B, A, D, C. E, B, A, D, C. Aí qualquer bloco aqui que você pegar, E, B, A, D, C. E, B, A, D, C. Se você acha que é só em uma versão, tá enganado. E, B, A, D, C. Em qualquer lugar, E, B, A, D, C. Em outras versões, vamos pegar aqui, E, B, A, D, C. E assim vai, em todas as versões, E, B, A, D, C. Ou seja, mais uma vez aí o estudante, né, que prestou esse vestibular é feito de trouxa, otário. Como sempre fazem com o estudante brasileiro. Nada é levado a sério aqui no Brasil. Então, pra quem já tinha prévio conhecimento aí desse padrão, né, se deu bem na prova. Basta você saber a resposta de uma das cinco questões de cada bloco e o resto você acerta aí seguindo o padrão. E agora, vamos enviar ao Ministério Público? Vamos ver o que acontece? Se é que vai acontecer alguma coisa ou vai ficar por isso mesmo? O que vocês acham que vai acontecer? Vamos ver o que vocês acham que vai acontecer.